A Comissão de Relações Exteriores do Senado fez ontem uma audiência pública sobre as perspectivas das relações entre Brasil e o Reino Unido. O diretor de um instituto britânico especialista em Brasil acredita que devem surgir oportunidades. É bem possível que as relações comerciais do Reino Unido vão mudar um pouco depois da saída do Reino Unido. Só para dar um exemplo, um percentagem relativamente alto, por enquanto, da comida que o país importa, vem da Europa continental. Isso não é necessariamente fixo. Pode ser que, com relações com o Brasil, que é um grande produtor dos bens agrícolas, que o Reino Unido pode ser aberto às exportações brasileiras nessa área. O ex-embaixador lá em Londres, Roberto Jaguaribi, ele falou que está demorando 20 anos para costurar um acordo União Europeia-Mercosur. Por que não pensar num acordo comercial União Europeia-Mercosur? Seria muito mais fácil, teríamos muito menos barreiras nas negociações. O professor do King's Brazil Institute acredita que o intercâmbio acadêmico também deve continuar. Eu espero que podamos manter diálogo sobre questões como o intercâmbio acadêmico, que está crescendo desde o programa de Ciências Sem Fronteiras, em que 10 mil alunos brasileiros chegaram no Reino Unido, principalmente nas áreas de STEM, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Estudaram lá em todos os níveis, graduação, pós-graduação, e voltaram para o Brasil tentando ajudar o Brasil a inovar em várias áreas. Mas apesar do fato que Ciências Sem Fronteiras diminuiu bastante, ainda temos muitos intercâmbios. Em abril, a Comissão aprovou a criação do Grupo Parlamentar Brasil Reino Unido, proposta que aguarda a confirmação do Plenário do Senado.